Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Nina Flores e nesse vídeo eu vim fazer mais um unboxing, dessa vez da Best Box Club. Essa é a versão de março e de abril em uma só. Tudo bem que a Best Box de janeiro e a de fevereiro eu recebi elas juntas por ter sido um pacote especial quando eu assinei. Mas depois disso era pra eu ter recebido a de março separada, depois a de abril, enfim. Só que por conta da pandemia me disseram no saque da Best Box que estavam limitando a quantidade de postagens diárias no correio, né? Então eles me mandaram uma mensagem e perguntaram se pra mim tudo bem e se eu aceitaria receber a de março e a de abril juntas. Aí eu falei que tudo bem, que não tinha problema, enfim. Por isso mandaram duas em uma de novo, a de março e a de abril numa caixinha só, ok? Eu não sei se você já conhece a Best Box, se você é ou não assinante, mas se você quiser assinar, tem três opções de plano. O plano mensal, o plano semestral e o plano anual. Se você quiser assinar qualquer um dos planos, você pode usar o meu cupom e ganhar 10% de desconto. Qualquer um dos planos, mensal, semestral, anual, enfim. Você ganha 10% de desconto. O meu cupom é NINA3122. Vou colocar aqui embaixo na descrição também pra caso fique mais fácil. Antes de eu começar, clique aqui embaixo na gente tá escrito inscrever-se e dê seu joinha. Como já é de costume nesse canal, vamos começar com os papéis, porque esse é um toque que eu tenho, uma coisa assim que funciona, vou continuar fazendo até eu achar que não dá mais certo. Não deixe o medo te paralisar. É desafiador vencer nossos medos, mas saiba que é libertador e muito prazeroso realizar nossos sonhos. Acredite em você, acredite nos seus sonhos. E me diga, você vai vencer seu medo ou vai ficar aí parada apenas vendo os outros realizarem os seus sonhos? Hein? Hein? O que você vai fazer? Eu vou realizar os meus sonhos e você, o que você vai fazer? Temos também um recado importante. O que será que é esse recado importante? Olá, tudo bem? Devido a grande turbulência que estamos passando com a pandemia, o clube teve que tomar algumas atitudes. Estamos higienizando todos os produtos antes de serem enviados. Reduzimos o número de pessoas na produção, o que pode oscilar a entrega das caixas. Isso eu acho que é maravilhoso, né? Higiene é tudo, sempre, em todas as épocas, mas principalmente nessa época de pandemia, de coronavírus, tudo que a gente tá passando, enfim. É muito importante ter essa consciência. Então, realmente, fico feliz de saber que a caixinha que eu tô recebendo aqui em casa foi muito bem higienizada antes de chegar a pandemia. Agora, o que mais importa é a sua e a nossa saúde. Muito sensato. Recado importante sobre sua box. Em circunstância da nossa atual situação... Nossa, gente, eu tô sem óculos. Tá muito ruim de ler. Em circunstância da nossa situação atual, tivemos que tomar algumas atitudes pra enviar sua box com o nosso combinado. E uma dessas atitudes foram enviar sua box sem alguns produtos. Os produtos faltantes na sua box foram o creme dental clareador, o iluminador Barbos Beauty e o lip tint. Pedimos desculpa pelo transtorno, mas calma, temos um presente maravilhoso pra você. Quer saber qual? Um mês de assinatura grátis. Isso mesmo. Gente, eu ganhei um mês. Eu ganhei um mês. Eu ganhei um mês. Estou muito feliz. Eu acabei de ganhar um mês grátis. Um mês grátis. Vocês sabem o que é isso? Gente, é um prêmio. Nossa, é muito bom. Obrigada, Best Box. Te amo. Te amo. Prosseguindo, né, depois de um pouco de empolgação. Após finalizar sua contratação, você terá mais um mês grátis de assinatura. Que tudo, né? Sim! Mas caso desejar os produtos na sua próxima box ao invés do brinde de um mês de assinatura grátis, você precisa fazer essa solicitação em nosso saque. Não precisa. Estou muito feliz com o meu mês, viu? Muito obrigada. Vocês sabem conquistar uma pessoa, né? Vocês sabem. Aliás, me ensinem essas técnicas de conquista. Quem sabe eu também não conquisto alguém. Juntas somos mais fortes. Com certeza, Best Box. Juntas eu, você, você e eu. Estou muito feliz. Gente, como ganhar o coração de uma capricorniana? Dando um mês grátis de assinatura. Essa. Essa é a resposta. Começando com este maravilhoso, o Maravicherry's Kit de Pincéis. Gente, é muito lindo. Ele tem umas bolinhas assim que mexe e faz um barulhinho, ó. Ó, ó. E as cerdas também são muito, muito, muito macias. Fora que é um kit de pincéis, assim, super decorativo, né? Pra você colocar na penteadeira. Fica lindo, fica maravilhoso. Eu amei. Lembrando que alguns são produtos da Box de Márcio, alguns são produtos da Box de Abrigo e alguns são brindes de indicação. Tá tudo meio misturado. Veio também esse Livin da Revlon. Professional Unique One All In One. Tratamento capilar com 10 benefícios. Será que tem isso em português? Não, esse aqui tá em inglês e esse aqui tá em espanhol. Tá, vamos em espanhol que eu acho que é mais fácil. Reparo cabelo seco e danado, que deve ser danificado, né? É, dois. Brilho e controle do encrespado. É, três. Proteção térmica. Quatro. Suavidade e sedosidade. Não sei se essa palavra existe em português, mas se existir é uma falha minha porque eu não conheço. Número cinco. Proteção da cor. É, seis. É, seis. Tem também filtro solar, tá escrito aqui. Facilita o penteado e o uso da chapinha. Sete. É, surpreendente efeito desenredante. Eu acho que é desembaraçante. Oito. Mantém o penteado por mais tempo. Nove. Previne as pontas abertas. E dez. A porta, corpo. A porta, corpo e volume. Eu acho que dá corpo e volume pro cabelo. Eu acho que deve ser isso. Aqui está ele. É de spray. O que é muito fácil pra usar. É um produto prático. E ele é bem cheiroso. Bem cheiroso mesmo. Eu não achei data de validade nele. Não sei se é porque eu tô muito cega. Porque eu tô sem óculos e realmente tô enxergando muito mal. Ou se realmente não veio, tá? Então fica aí essa dúvida. O próximo produto é este aqui. Que é um mousse. É um mousse facial. Você pressiona essa parte aqui de cima até ter uma quantidade abundante de espuma. Eu tô falando meio devagar porque tá tudo em espanhol. Então eu tô meio traduzindo e lendo ao mesmo tempo. Depois você massageia o rosto ligeiramente em círculo usando um cepilho. Não sei o que é um cepilho. Aí você pega ele assim e faz um movimento circular. Deve ser muito bom, muito ótimo. Tô ansiosa pra testar isso aqui de verdade. O próximo produto é este aqui. Que é um Mr. One Living. Tem outro living, gente. Meus cabelos agradecem. Meus cabelos ficam muito felizes, sedosos e brilhantes com essas coisas. Ah, esse aqui tem validade. Glória a Deus, Pai. É 9 do 4 de 2022. Eu acho que é mais doce. Mas eu gostei muito dos dois cheiros. Eu gostei muito dos dois produtos. Temos este produtinho aqui. Que é uma máscara clareadora de argila branca. Da marca Quintal, terra de cores. É pra pele com manchas ou delicadas. Você aplica generosamente uma camada de argila branca em toda a área da face. Menos perto dos olhos. Adiciona um tantinho de paciência. Importante, né? Na vida. Não só aqui. Na vida. Adiciona um tantinho de paciência. Espere agir por 20 minutos até secar. Feito isso, remova com água fria. Finalize o tratamento hidratante facial. Finalizador Quintal. Ou seja, precisa de um outro produto que eu acho que não veio na caixinha. Pele perfeita. Use indicado duas ou três vezes na semana. Temos validade? A validade é março de 2023. Uma validade muito boa. Dá pra usar por muito tempo. É uma lágrima de unicórnio, gente. Que bonitinho. Olha, tem até o desenho do unicórnio aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Ai, não sei se vai dar. Mas eu juro. Eu que tô vendo daqui, juro que é muito bonito, tá? Juro de dedinho. Pink Promise. A marca é Fina Cosméticos. Tá bem pequeno o nome da marca. Vocês deveriam aumentar essa letra. Porque muita gente não consegue ler. E eu, no caso, quase que não consegui. Aqui a data de validade é pra 13 de 6 de 2022. Tá excelente. O próximo produto é este aqui, que é um perfuminho. Quem me acompanha nesse canal sabe que eu adoro perfuminho, não é mesmo? Gente, vidro é a coisa mais linda, mais fofa, mais delicada deste mundo. Eu amei. Amei mesmo. É um cheiro bom, mas é um cheiro, assim, bem forte, sabe? Aqueles perfumes que você passa duas, três espirradinhas que vai durar o dia inteiro. Não passa muito, porque senão vai ficar enjoativo. Veio também uma acetona. É a segunda vez que já vem essa acetona na minha caixinha, mas está ótimo. Porque a última acabou. Tipo, acabou ontem, na verdade. Então, eu ia comprar acetona, agora eu não vou mais. Muito obrigada ao Gabo, que eu ainda não sei qual é o nome da marca. Mas sei que essa acetona é muito boa, porque eu já testei da primeira vez e agora eu posso falar com propriedade. Isso que é bom de repetir o produto. Mas, tipo, não façam isso sempre. Mas gostei. Aí a validade é pra novembro de 2022. Tipo, vai acabar semana que vem. Porque na quarentena o que eu mais tenho feito na vida é a unha. Tipo, qualquer descascadinha, ah, vamos tirar tudo e fazer de novo. Não tem mais o que fazer mesmo. É tipo isso. O próximo produto é este aqui, que é uma paleta de sombras nude da Miss Rosé. Opa, quase que perguntei a paleta. O que é isso, Nina Flores? O que é isso? Se controla. Ah, e agora? Como que brinca? Ah, olha, gente, que bonito. Amei. Tipo, uma boa embalagem, assim, define tudo na vida. Olha quanta cor lenda no Brasil. Lindas as cores, lindas, lindas. Eu adoro essas cores mais brilhantes, assim. Dá pra fazer um tutorial diferentão, sabe? Umas make, assim, bem inesperada. Adoro. Acho ousado. O próximo produto é este aqui. Nossa, tô ficando toda descabelada, bagunçada. Também é muito produto pra abrir. Você vai ficando empolgada. Vai ficando... Ai, meu Deus, agora eu tenho isso, agora eu tenho isso. Aí o cabelo vai indo pra cima, vai acontecendo um monte de coisa. Olha que cor bonita. Aqui embaixo, ó. Ó, ó, ó. Ele é de passar, assim, com esse pincelzinho, esse batom. Ele é da Miss Rosé, o nome da marca. Achei essa cor bem neutra, assim. É uma cor que dá pra usar bastante até no dia a dia. Eu gosto muito desse tipo de cor. O próximo produto é este aqui, que é um lápis de olho de duas pontas. Tem desse lado e tem deste lado. Da marca D Hermosa. É... Eu acho que é preto. É preto isso aqui. Esse aqui é preto. E esse outro lado... É preto também. Dois lados que é preto. Tudo preto. O próximo produto é este aqui, que é um esfoliante labial da Mia Make. A validade é pra outubro de 2021. E dá pra ver que é um esfoliante de morango. O próximo produto é este, que é chuva de... O próximo produto é este aqui, da Fina Cosméticos também. Dessa vez eles escreveram numa letra maior. Candy Grow. É um tônico capilar. Que tem biotina, vitamina A, panthenol, blend de extratos vegetais. Nossa, tô muito cego. Revitalização e fortalecimento capilar. É um produto vegano. A validade dele é pra 8 de sete de 2022. Eu nem sei onde eu coloco mais no cabelo isso, porque já tem tanta coisa no cabelo. Eu vou pegar a parte de trás aqui, ó. Vai, Fih. Esse aqui tem cheiro de doce. Tipo, literalmente, se você pegasse um pirulito e colocasse na cabeça, tipo, não ia dar. Lógico, porque o pirulito é duro. Mas se você transformasse o pirulito numa massa e colocasse no cabelo, ia ser esse cheiro. É cheiro de doce. Pra terminar, temos esses dois produtos que são da Maica Cosméticos. Este primeiro aqui é uma máscara facial. É uma máscara de... Nossa, sério? Tem ácido hialurônico aqui? Tem ácido hialurônico nessa máscara, Brasil. Ácido hialurônico, panthenol, niacinamida e alantoína. Interessante. Vamos testar. E por último, este aqui, que é um sérum facial da marca Cosméticos. O que eu achei interessante é que as embalagens combinam. Vocês viram? Opa, tô dando errado. É sempre o mesmo desenho. E achei muito bonito esse desenho, esse estilo Galaxy, sabe? Muito bonito mesmo. É porque como esses produtos vêm na caixinha, a gente não escolhe eles, né? Vêm assim, surpresa. Mas se eu fosse numa loja comprar um produto, sempre quando eu vou, a embalagem é uma coisa que conta bastante. Eu sempre presto atenção no que eu acho mais bonito primeiro. Até porque se são produtos que eu nunca testei, eu vou pelo visual, né? Então é uma coisa inteligente, investir numa boa embalagem. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu gostei muito dessa caixinha. Ela veio muito recheada. Mesmo sendo uma caixinha que vale pra março e pra abril, eu achei que vieram muitos produtos. Muitos mesmo. E fiquei muito feliz também com os produtos que vieram. Se você gostou e quer assinar, utilize meu cupom pra você ganhar 10% de desconto. O cupom é NINA3122. Você ganha 10% em qualquer um dos planos. Me segue lá no Instagram, deixa seu joinha no vídeo e se inscreve aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima.